Bom, por falar em trabalhar a palavra, dica de leitura, né, hoje tá muito legal. Olha, gente, eu já quero sair daqui lendo, eu já vou terminar, eu já queria ler aqui durante o programa, por isso que eu tô maior leitorinha aí das mensagens, mas nós estamos com os nossos convidados aqui hoje também presencialmente aqui no nosso estúdio, sejam todos muito bem-vindos, Carol, Tiago, Outan, também conhecido. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, obrigada pelo convite, a gente agradece cada pessoa que tá assistindo e a gente espera que a entrevista seja uma benção, né? Com certeza vai ser, é muita alegria estar aqui com vocês, dividir esse espaço com vocês nessa manhã tão gostosa e espero que a gente possa ajudar vocês também a se reencontrar com os livros, né? Por que não? Por que não? Isso é muito legal, gente. Pra quem não conhece, né, eles são do clube de leitura Ictus. Isso. É esse nome mesmo, Ictus. Exato. Pronunciei certo? Quase isso. Quase. Eu colocaria um Czinho um pouco mais forte. Mas assim, a gente não tem exatamente a pronúncia correta, né? Mas a gente chama de Ictus. Ah, Ictus mesmo. E a palavra é peixe em grego. Ah! A gente escolheu lá no começo do projeto, né? Porque, enfim, começar um projeto sempre é aquela coisa. Que nomes a gente vai dar, né? Sim. E a gente é cristão. Nós somos um clube de leitura. A gente tem um clube de assinaturas. Daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa ideia. Mas quando a gente pensou no nome, a gente falou, a gente queria que tivesse um viés cristão no nome, mas que não fosse muito apelativo, muito direto, assim. Porque a gente tem como meta alcançar pessoas que não são cristãs também. Ah, isso é importante. Então, é um nome que talvez não queira dizer nada, a princípio, pra quem não conhece. É peixe, mas é o nome daquele peixinho cristão, né? Que tem tudo quanto é carro, com aqueles dois arcos, né? E, na verdade, ele é um anagrama que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E os cristãos perseguidos, lá no começo do cristianismo, era muito perigoso ser cristão, né? O Império Romano, enfim, caçava cristãos. Então, eles tinham meio que como uma senha secreta entre eles, pra saber se eles poderiam conversar sobre cristianismo entre si ou não, sem necessariamente serem presos, às vezes até mortos. Então, a senha era que um desenhava um arco, e se o outro fosse cristão também, ele saberia da senha, e completaria o arco formando o peixe, que é ictus. E o anagrama significava, então, que os dois tinham Jesus como salvador de suas vidas, como Filho de Deus. E a gente falou, poxa, tem tudo a ver com o que a gente quer fazer, né? Que nós somos cristãos interagindo no mundo. Então, a gente tem meio que dois viés. Pro lado de quem é cristão, mostrar a importância de interagir com o mundo, e aí no nosso contexto literário, né? Conversar também com livros não cristãos, e desde que a gente leia isso com ótica cristão, com óculos cristãos. E pro pessoal que não é cristão, eles entenderem que, cara, não é verdade que cristão só lê livro cristão, sabe? Que cristão vive naquela bolha, naquele nicho, e que não vale a pena conversar com eles. Então, a nossa meta como clube ictus é meio que derrubar um muro que os próprios cristãos, acho, criaram, infelizmente, ao longo de séculos. Algumas pessoas já falaram, não, vocês não vão conseguir quebrar esse muro. E a nossa resposta é sempre, tudo bem, a gente faz só um buraquinho na parede, e aí faz algum acesso, sabe? É a nossa contribuição. Exatamente. E como que tem sido esse trabalho, Carol? Como é que foi pra vocês, assim? Porque vocês começaram em 2018. Isso. E como é que foi pra vocês esse início, né? Falou assim, olha, ter essa proposta, ter essa ideia tão clara, e tirar do papel e falar, vamos começar. Na verdade, acho que a gente nem sabia o buraco que a gente tava se metendo. Quando a gente pensou em montar o clube, era uma coisa que tava crescendo aqui no Brasil, né? Então, tinham pouquíssimos clubes cristãos, voltado pra uma boa literatura. E aí, quando a gente sentou, eu e o Tânio, a gente se conhece já há alguns anos, a gente falou, poxa, a gente lê de tudo, né? E a gente gosta de conversar sobre livros, né? Por que a gente não pode estender isso pra outras pessoas? Então, ele me fez o convite pra entrar com ele no clube. Eu aceitei, sem pensar muito. E o desenvolvimento era maravilhoso, né? Nossa, a gente ficava horas conversando e pensando. Mas quando foi na prática, a gente sentiu alguns desafios, que eu acho que é super normal, né? Pra início de empresa. Mas o que foi mais interessante é que a gente descobriu que os cristãos estavam sentindo falta de um clube como o nosso. Porque as pessoas, os cristãos gostam de ler. Alguns cristãos, né? Algumas pessoas. Mas ficavam muito com esse receio. Mas eu vou ler um livro que não seja a Bíblia, que não seja de um autor cristão. E a gente tentou quebrar essa barreira. Falando, sim, C.S. Lewis era um autor cristão. Mas ele escreveu livros como Crônica de Nárnia. E aí sempre tem aquele choque. Opa, mas o autor de Crônica de Nárnia era cristão? Sim. E muitíssimo, inclusive. Inclusive o Tolkien, né? Inclusive o Tolkien. É verdade, gente. Eu confesso que eu fui uma dessas, né? Quando eu descobri... Porque eu também comecei, gente, a ler livros cristãos depois. Mas eu conheci as histórias de algumas. E eu falei assim, mas gente, C.S. Lewis era cristão. Tolkien também, eles eram amigos. Pois é. E eles se conversavam também por meio do... Então pra mim também, e muitos hoje, quando a gente revela, né? Que legal! Sim, sim. E aí a nossa ideia, enquanto clube, não é falar... Ah, é a indicação da Carol e do Tam pra caixinha. Não. A gente idealizou trazer curadores. Então, como a gente tá num tema náutico, né? Então, ictus, o peixe... Então a gente pensou no peixe grande, que são os nossos curadores. Então, são homens e mulheres, servos de Deus, que fazem um trabalho sério. E trouxemos já inúmeros nomes super conhecidos. Outros nem tanto pelo pessoal. Mas é sempre uma bênção. A gente conversa com eles. Pergunta qual livro marcou sua vida. Quais livros fizeram você crescer enquanto leitor, enquanto missionário, pastor, pastor, enfim. E a lista é sempre incrível. E é sempre maravilhoso conversar com eles. E a gente, eu e o Tam, somos os mais abençoados, né? Porque a nossa lista de livros só cresce. Ah, imagina! Eu acho que é muita coisa, muito bom. Eu queria até aproveitar esse momento, porque, gente, eles chegaram aqui... Vocês não têm ideia. Olha esse mimo aqui. É melhor na câmera geral mesmo, pra pegar. Será que dá pra mostrar bem? Olha, ó. Você vê aqui a diferença, o plano, peixe grande, conforme eles falaram. Ó o peixinho aqui, ó. Aqui já tá mais estilizado, mas o arco... É, a gente tentou formar uma caixa de livros, né? Nesse logo. E aí, olha só. Vou abrir aqui pra vocês, né? Aqui, peraí. Aí vocês se preparem, né? Porque, olha só. Vem uma bagzinha, toda linda. E aqui, ó. Não tenho tempo para ler bons livros. Só tenho tempo para ler os melhores. Ah, não. Sei, eu agora já... Ah, não. Eu quero ler. Vou pegar essa bolsinha. E aí, vem os livros aqui, olha. Todos vêm, estão embalados. Então, eu até vou abrir. Deixei pra abrir aqui com vocês. E vem alguns mimos também. Tem esse porta-porta. É, o aviso de porta. O aviso de porta. Eu amei. Sabe, eu não sei você, mas se você já usou essa desculpa de tipo, ah, eu não consigo ler em casa, ninguém me deixa ler. Eu começo a pegar um livro, alguém já bate na porta, me chama. Olha isso aqui. Você põe na sua portinha quando você for ler. Você já separa seu tempo. E aí, todo mundo já vai saber que aquele momentinho é o momento que você tirou pra esse momento tão precioso, ó. Acabei mais uma aventura. Pode entrar. Aí, você terminou? Já sinaliza lá. Tá liberado, gente. O que você precisa? E os marca-páginas também aqui que nós recebemos. Vou abrir aqui? Posso compartilhar? Claro. E eu queria que vocês contassem um pouquinho quem foi o curador dessa caixa, por exemplo. Cada caixa é uma pessoa, um convidado? A gente tem vários planos literários, inclusive, atualmente, três planos infantis. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Exatamente. Mas o plano Peixe Grande, que foi o primeiro que existiu, o carro-chefe, todo mês a gente entrevista um Peixe Grande e ele fala os livros que marcaram a vida deles, como a Carol falou. E o curador dessa caixa foi o Paulo Wong. Ele foi curador num mês e depois ele foi curador num outro plano, bastante tempo com a gente. Uma pessoa super doce, nos tratou super bem o tempo todo. E foi muito curioso no caso dele, porque quando a gente vai pra um teólogo, a gente sempre pensa que ele vai indicar, sei lá, Tim Keller, John Stott, ou alguma coisa assim. E o Paulo Wong indicou pra gente Macunaíma. Pois é, eu já olhei aqui e fiz uau. Representa tudo que a gente é. Porque quando a gente vai pra conversar com Peixes Grandes, é muito interessante a gente ver que os livros que marcam as vidas deles, não necessariamente são livros cristãos. Na verdade ele indicou os dois, né? O Iriada foi a indicação dele também, né? Exato. E é muito legal de ver que, assim, a gente tá atirando pro lugar certo, sabe? Que as pessoas que a gente admira dão muito valor à literatura secular, né? A gente passou a usar o termo literatura secular sem aquele ranço que as pessoas normalmente têm, né? Justamente porque a gente viu, cara, a literatura secular, ela é muito rica pros cristãos. Atualmente, os planos Peixes Grandes, a gente quase sempre manda um livro cristão e um secular. Nesse plano sempre vão no mínimo dois livros. Até pra dar uma contrabalanceada, temática. A gente sabe que tem gente que não gosta muito só de livros seculares, então a gente tenta balancear um pouco. Na época que o Paulo Wong indicou esse livro, a gente não tinha tanto essa preocupação. Então, assim, não é um livro de livros seculares, não é um plano, né? De livros seculares. É um livro de planos... É um plano de livros muito bons. Exatamente. É como diz ali, né? Os melhores, né? Os melhores. Sim, exatamente. E aí, junto com esse plano Peixe Grande, como o Tan falou, a gente tem os planos infantis. Porque a gente começou a receber mensagens de pais falando, poxa, nós queremos também que os nossos filhos comecem a desenvolver o gosto pela leitura. E nós somos pais. O Tan tem dois meninos, eu tenho um menino. E a gente falou, poxa, né? Vamos... Vamos atacar. Desenvolver isso, né? Não tem porquê. Exatamente. E aí, a curadoria dos planos infantis é feita por nós, enquanto pais. E é o mesmo princípio. Livros bons, não necessariamente apenas livros cristãos. Mesmo porque, e até uma sugestão para as editoras, existem pouca literatura de qualidade para as crianças. Muito pouco mesmo. Assim, quando a gente tenta procurar livros cristãos, normalmente é aquele livrinho do quebra-cabeça, da arca do Noé e de Jesus, sabe? Sim. Mas, assim, literatura mesmo, livros bem planejados para crianças. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma carência muito grande. Aí, a gente usa esse espaço para fazer esse apelo, né? Por que não? Ó, viu, editoras? Ó, acabando esse bate-papo, gente, eu já convidei para eles irem conhecer a nossa editora Ezion, tá? Nossa editora missionária. Lá, nós temos, inclusive, você falando isso, né? Mas é uma preocupação também da nossa igreja, porque nós temos o Ministério Infantil e é muito forte. Então, assim, a gente prioriza bastante também. Alguns pastores já indicaram nomes, né? Então, a gente tem vários também livros ali que têm esse propósito mesmo de não ficar só no basiquinho ali, com as historinhas ou os brinquedos, mas ter essa profundidade mesmo, né? Sim, sim, exatamente. É, pensando nisso também. Com certeza. Ó, quem sabe, né, gente? Nessa conversa ali, esse passeio já não... Opa! É, voltando para os infantis, a gente quebrou lá por idade, né? Acho que não tem muito como fugir. A gente tem um plano voltado para bebês. Assim, eu acho que ainda dá para chamar de livro, mas normalmente o objetivo maior é fazer com que a criança saiba que existe um negócio chamado livro. Então, é aquela coisa do livrinho de banho, o livrinho duro que ela pode pegar e não vai estragar. Sim. Muito cores e formato, sabe? Esse tipo de coisa. Aí, a gente tem um plano peixinho, que é normalmente para pré-alfabetizados, né? A gente chama até uns seis, sete anos, onde você vai depender de um pai, um avô, um tio para sentar com a criança. Tem muita imagem, pouca linha por página. E aí, no tartaruga, avança um pouquinho mais, que é até uns dez anos, mais ou menos, né? Mais ou menos, isso. Óbvio que a gente percebeu com o tempo que cada família tem a sua realidade em casa. Alguns falam, ah, meu filho já lê, e aí cada um escolhe o que cabe melhor no seu formato. Exatamente. E nos adultos, a gente tem o plano mar também, que é o segundo plano adulto, que é para quem gosta só de livros de histórias, vamos dizer assim. Porque no Peixe Grande, é bem comum a gente mandar livros, sei lá, vamos pegar, por exemplo, um Tim Keller, que foi um livro que vocês mostraram agora há pouco na propaganda. É um livro mais de ensaio, sabe? De devocional, alguma coisa assim. E tem gente que não gosta simplesmente do estilo literário, tudo bem. Então, a gente criou um plano chamado Mar, que é mistério, aventura e romance. Isso. Então, a gente manda histórias, grandes histórias, para quem não está muito interessado na parte cristã da coisa. Mas, obviamente, a gente se preocupa muito com a ética e a moral do livro e tal. Ou, quando passa um pouquinho, a gente entra em contato com os associados para falar, olha, toma um certo cuidado com esse livro. Ele é muito bom ainda, mas pode ser que você se incomode aqui e ali. A gente preza muito por esse contato com cada associado. Olha, que legal isso. É um diferencial nosso muito interessante. Isso é uma coisa bacana, porque a gente conversa com cada associado. Então, o Tan, ele tem essa preocupação. Então, chegou uma nova pessoa, ele vai lá, ele conversa. Não é um robô. Então, a gente gosta de humanizar isso. A gente escolheu nem ter robôs, assim, tatuando. Até quando a pessoa precisa mudar alguma coisa. É, mudei de endereço, alguma coisa. A gente fechou isso no site. Fala, entra em contato com a gente, porque a gente quer conhecer vocês. Entender o conceito. Ver se vocês estão gostando. Óbvio que pensando na empresa dá muito mais trabalho. Mas a nossa ideia é ser um clube de livros. E até por isso a gente lançou, por exemplo, o Ictus Podcast. Ele foi uma... É, eu ia até falar disso, assim. Porque é interessante isso, essa abordagem. Porque às vezes a gente vê clubes, assim, e a gente fala assim. Ah, mas é só esse encontro? Porque às vezes a gente sente falta de ter mais aprofundamento, né? De a gente estar caminhando mais tempo juntos. Sim. E eu queria que vocês apresentassem, né? Todas as propostas, os trabalhos que vocês realizam dentro do próprio clube mesmo. Bacana. Então, como o Tan falou, a gente tem o clube... A gente tem o Ictus Podcast, que é dentro do clube Ictus. E ele nasceu depois que a gente percebeu a necessidade de estar, assim, mais próximo do nosso associado. E não só do associado. Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue assinar mensalmente ou bimestralmente um plano. E o importante pra nós é levar uma boa literatura pras pessoas. Então, mais ali, um pouco antes da pandemia, a gente sentou e falou, vamos fazer um podcast. E, mais uma vez, a gente não sabia o buraco que a gente tava se metendo. Sempre assim, viu? Porque se a gente olhar lá atrás, não é nada do que a gente tinha planejado. Ah, assim, os primeiros episódios, assim, da vergonha alheia, da qualidade técnica, sabe? Mas foi muito legal, assim, faz parte da nossa história, exatamente. Exato. Tá lá, se vocês quiserem ir e conhecer, né? Mas como que ele surgiu, né? No começo, a gente produziu uma revista impressa mesmo. Com a entrevista do Peixe Grande. E com contos, com, sei lá, várias coisas. Era uma revista. E dava um trabalho enorme produzir. Imagino! Aí, um dia, eu sentei com a Carol e falei, Carol, a gente tá fazendo um negócio super legal, só que as únicas pessoas que têm acesso são os assinantes. Por que que a gente não muda o formato desse conteúdo pra tornar isso público? E aí, a gente eliminou a revista, convidou todos os associados da época e falou, olha, não é que não vai ter mais a revista, é que agora você vai ver ela de uma outra forma. E aí, a gente, a princípio, trouxe todas as entrevistas. Cara, as entrevistas são sensacionais. Mas, as primeiras, assim, apesar da qualidade técnica tá ruim, assim, é muito fácil a gente chorar ouvindo testemunha de cada pessoa que conversa com a gente. É muito legal. Imagino! E aí, a gente começou com dois programas, que era o Conversa de Peixe Grande, que é onde ele conta sobre a vida dele, o ministério, quem sou eu, e acaba indicando os livros no final. E um outro que a gente faz dramatização de histórias. Chama História de Pescador. Isso é muito interessante, eu quero mais detalhes. É, então, a gente tinha contos que a gente publicava impresso. E aí, a gente tem um dos nossos editores de podcast, aliás, abraço, Chico Gabriel, né, que faz um trabalho fantástico pra gente. A gente começou a produzir a contação dessa história, só que com uma dramatização sonora. Então, cara, é lindo, assim, a gente tem vários programas desse, a produção dele é muito mais complicada, é muito mais difícil, mas, enfim, procurem lá História de Pescador dentro do Ictus Podcast. E aí, depois, a coisa foi crescendo. A gente começou a ser um programa quinzenal e depois passou a ser um programa semanal. Isso. Então, toda terça-feira tem episódio novo do Ictus. e lá a gente tem uma vez por mês a entrevista do Peixe Grande, a gente tem conversas temáticas em grupo, a gente tem indicação de livros, apresentação de livros, não necessariamente os livros que a gente manda, não. Às vezes, a gente tá lendo um livro, sabe, fui na biblioteca, encontrei esse livro, poxa, que legal, não li, não conheço a história, mas fiquei com vontade. A gente grava um programa chamado Prefácio, onde a gente conversa sem spoilers, até porque a gente não leu ainda, né, a gente lê, sei lá, um capítulo e ainda tá encantado com o livro e fala, agora vai, vamos gravar. Aí a gente grava apresentando um pouquinho sobre a história, sem saber onde vai, o que é muito importante, e aí a pessoa, de repente, gosta. É muito o que a Carol falou, a gente quer que as pessoas se aproximem do livro, não necessariamente precisa ser um associado. E a gente fechou há, tem uns três anos já, uma parceria com um dos podcasts mais antigos do Brasil, que é o Irmãos.com, e todo mês a gente faz juntos com eles a leitura de um livro, e a gente grava um episódio que é lançado tanto no Ictus Podcast quanto no Irmãos.com, é nos dois feeds que ele aparece, conversando sobre a leitura já feita. É uma delícia esses programas, uma roda, uma conversa de rodas sobre livros, já passou lá por O Senhor dos Anéis inteiro, a trilogia cósmica do C.S. Lewis, Confissões de Agostinho, assim, se você olha a lista de livros que a gente já resenhou, não gosto dessa palavra, é muito técnica, mas a gente faz uma conversa apaixonante sobre a leitura que todo mundo fez, assim, é muito, muito bom. É uma delícia. Ai, gente, é muito legal. E essa leitura que vocês fazem, né, quando vocês fazem separados, cada um lê e depois vocês se reúnem, mas vocês lançam também pra quem quiser ler e depois acompanhar com vocês essa conversa? Sim, sim. A gente, além do literário, que é o programa que a gente tem com o pessoal do Irmãos.com, a gente tem mais duas frentes. O diário de leitura, que aí a gente escolhe, eu e o TAM, um livro, e lemos, a gente faz a divisão por capítulos ou por quantidade de páginas. E todos os dias a gente grava, ou uma vez, um dia sim, um dia não, e a gente lança. Então nós temos alguns episódios, que são os diários de leitura, que a gente lê e comenta. E, assim, é uma delícia, porque a gente realmente mergulha na história. Passa o livro inteiro, né? Passamos o livro inteiro. E nessa, a gente já leu livros fantásticos, como... O próprio Nakunaíma. Nakunaíma. Sim. E é muito legal, porque a gente acaba de ler, e a gente grava. E tá ainda muito viva a experiência da leitura. E, por exemplo, o Nakunaíma teve cenas que eu realmente fiquei com medo. E eu falava pro TAM, eu falava, não, TAM, eu não consigo ler de noite isso não, tá? Porque isso aí vai me dar pesadelos. Então é muito legal, porque a leitura, ela realmente te faz viver. É uma experiência muito rica. E é exatamente isso que a gente tenta transmitir pros nossos ouvintes. Então, a gente tem o diário de leitura. Só um parênteses nesse diário de leitura, que eu acho que vale a pena. A gente tá no meio da publicação de um livro que vai pra Fulvestre, agora em 2014. 2014, chamado... 2024. É, 2024. Olha que velho. 2024. Que é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Ele entra agora na lista da Fulvestre. A gente falou, cara, há muito tempo que queremos ler esse livro. E vai ajudar muito o pessoal que vai prestar vestibular. Com certeza. Porque qual que é a ideia? A gente... Acho que foram oito episódios, né? Nove. Nove episódios, quase uma hora cada um, onde a gente lê, sei lá, um ou dois capítulos. A gente não lê no podcast, tá? Cada um lê em casa, mas termina, a gente grava reagindo. Só que aí, muito minuciosamente, é o trecho. E pra quem tem que estudar o livro, vive a leitura junto com a gente. Então, assim, é um... De mão cheia, é um negócio de graça, assim, que tá aí pra quem quiser usar. Tiago, você me lembrou uma época... Eu ia fazer teatro, uns anos atrás, e nós fazíamos as dramatizações dos textos de vestibular. Então, assim, todos que a gente tinha que ensaiar e a gente apresentava. Então, fechava as universidades, iam assistir as peças. Olha que bacana. Estudantes, né? Que iam entrar pra universidade, tá, gente? Só um detalhe pra entrar, né? A prova era pra o passinho lá. Então, fechava as escolas, as turmas, eles iam assistir. E como era legal, assim, a questão da dramatização. Eu sou adepta da leitura dramatizada, eu sou adepta, tipo, da dramatização, assim, porque isso faz a gente ter uma outra percepção, né? É como se o livro soltasse aquelas palavras, as histórias estivessem tão pertinho de você, né? Exatamente. Você vivencia isso. Com certeza. E vocês que gravam as histórias? As leituras? A gente acaba fazendo leituras pequenas de trecho. A gente, cada um, lê na sua casa e fala, terminou o capítulo? Terminou. Ah, então vamos gravar. Aí a gente acaba resumindo o capítulo. Então, pra quem leu, eu não gosto da ideia de que tem alguém ouvindo que não leu. A gente sabe que acontece, né? É, acontece. Mas a ideia é que a pessoa leia e fica naquela, eu preciso conversar de escola, hein? Exato. Vem conversar com a gente, sabe? Exato, exatamente. E tem essa troca? Muito! E o legal é que, por exemplo, a gente terminou de gravar agora o Dois Irmãos, do Milton Ratum, mas dois anos atrás a gente gravou um livro da Agatha Christie, por exemplo. E tem gente que hoje comenta os programas que a gente já gravou. E é muito gostoso, porque tá ali, entendeu? Então, as pessoas, elas podem acessar a qualquer momento, não custa nada. Tá no nosso feed, tá nos principais streams. Então, a pessoa dá um clique ali, ouve e pode vir conversar com a gente, porque a gente ama. A gente ama o contato com o pessoal. E a gente faz uns tijonões também, né? A gente já fez… Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, que é lindíssimo. E o Crime e Castigo, não, foi o dos irmãos Karamazov, do Dostoyevsky. Sim. E assim, é vinte e poucos episódios, sabe? É um negócio muito interessante. Gente, é grande. Mas é pra quem tá vivendo a experiência da leitura, sabe? E aí, termina o livro e vem conversar com a gente. Exatamente. E você tava falando da segunda, né? Como que a gente interage a leitura com as pessoas. Isso, porque a gente tem o diário de leitura, mas sou eu e o Tam. Então, a gente às vezes consegue trazer um convidado pra falar ali, mas é só no episódio final, que é o epílogo. E aí, a gente falou assim, poxa, é um clube de leitura? Então, cadê as pessoas, né? Cadê a galera, né? Então, o Tiago, ele começou a pesquisar como a gente podia, como nós poderíamos trazer o pessoal pra junto de nós. E aí, descobrimos uma plataforma chamada Discord. E descobrimos... Descobrimos que a gente é velha, né? Exato, é isso que eu ia falar. Porque os nossos filhos e sobrinhos... Porque, assim, eu estudei um monte de plataforma e a gente falava, o que a gente quer? A gente quer um espaço organizado pra comentar as leituras. Puxa, se a gente tivesse um esquema de live, tipo um YouTube, também isso é bom. E aí, enfim, apareceram algumas plataformas, eu comecei a estudar e aí eu falei, cara, eu descobri, é o Discord. Olha que funciona assim, que funciona assado. Aí eu fui contar em casa, né? Os filhos... Aí, meu filho, na época, eu tava com 12 anos, ele falou, ah, pai, eu tenho Discord. Eu falei, ah, ó... Ai, gente, o bom que é assim, o gostoso é que a gente revela mesmo, a gente não tem crise em compartilhar, né? Exatamente. Mas, assim, se tornou uma plataforma pra gente. A gente ainda mantém um canal no Telegram, que é o equivalente ao WhatsApp, que é t.me barra Clube Ictus, se você quiser entrar. Mas, hoje, a gente atua muito mais no Discord. Eu sei que tem uma barreira pras pessoas acostumarem com o aplicativo novo, as pessoas entram, ficam meio perdidas, mas a gente construiu um tutorial lá e lá, justamente, a gente criou o que a Carol falou, assim, essa comunidade. Então, o que a gente faz por lá? A gente organiza leituras coletivas, os nossos apoiadores, a gente tem um esquema de financiamento coletivo para o Ictus, depois a gente pode falar um pouquinho, mas os nossos apoiadores, eles conseguem propor leituras de livros que eles querem, não são necessariamente nós dois que escolhemos os livros. Então, assim, hoje deve ter o quê? Uns cinco, seis livros sendo lidos ao mesmo tempo lá. Então, as pessoas montam um cronograma e aí você fala, ah, eu não gosto desse, não gosto desse, ah, esse aqui eu tô com vontade de ler. E aí, eles falam, ó, você tem duas leituras por semana. E aí, dentro dessa plataforma, a gente tem canais como se fossem canais no WhatsApp, assim, sabe? Conversas pra cada trecho do livro. Então, se eu tô no capítulo 7, a Carol tá no capítulo 14, eu interajo com quem tá todo no capítulo 7. Pra não ter spoiler. Não ter spoiler. E aí, tem um outro grupo que é pra quem já chegou no 14, sabe? E aí, as pessoas vão trocando a experiência de conversa. Esse espaço também é aberto, a gente não cobra pra participar. Pra entrar é bit.ly barra leitura coletiva. Não sei se vão colocar aí na tela. Vamos colocar, ah, já tá na tela, ó. Equipe rápida. É bit.ly, só não tem o espaço, ó lá, tá? Leitura coletiva tudo junto. Ah, tudo juntinho ali, ó. Isso aí vai te levar pra dentro do Discord. E como a gente produz podcasts, a gente aproveita que a ferramenta dá essa oportunidade e a gente transmite a gravação de todos eles lá. Então, as conversas de peixe grande, por exemplo, as pessoas podem assistir, mandar perguntas e comentários ao vivo e se quiser depois assiste o episódio editado no podcast, né? E assim, muito bom. Gente, é muito legal, é muito dinâmico e muito bem arquitetado, né? Porque eu fico pensando só na parte interna, o trabalho que foi pra vocês talvez chegarem nesse entendimento e nessa formatação, né? Sim. E é uma delícia ver que o Discord não é mais nosso, né? Não. As pessoas, elas interagem e elas ajudam, elas percebem que alguém entrou e tá meio perdido e fala, olha, você pode fazer assim, assado, olha, faz isso. Essa semana mesmo a gente vai ter uma live pra encontrar, só pra ter papo com o pessoal que tá lá e nem foi a gente que organizou essa live, sabe? É um seguidor que tá lá, faz tempo que a gente se encontra, vamos marcar e marca, sabe? Exato. É muito gostoso. E o legal que foi realmente aquela questão de aproximar. Então, a gente tem pessoas do sul do país, do norte, nordeste, nós temos pessoas nos Estados Unidos, Japão, Itália. Então, o que a gente sonhava, né? O universo Ictus, porque é isso que se tornou o universo, tá acontecendo. Então, isso é fruto de muito trabalho, muita oração e é o que a gente fala, nós não queremos fama. Eu e o Tan, nós não desejamos isso. A gente nem gosta de aparecer, né? Não, não. Eles estavam nervosos aqui, gente. Mas a nossa intenção realmente é que bons livros, uma boa literatura, um bom bate-papo lhe aconteça. E isso tem acontecido de uma forma tão natural. E o Discord, apesar de ser uma plataforma já conhecida pelos mais novos, a gente criou ano passado, em julho do ano passado. Recente. E cresceu absurdamente. É, tá muito bem. Inclusive, lá a gente faz leitura da Bíblia. Um dos cronogramas é a leitura bíblica anual. E a gente criou um podcast à parte só pra falar sobre leitura bíblica. Então, a gente tem um podcast chamado Leitura Bíblica Comentada. Procurem aí nos seus agregadores. Onde a gente grava, desde 2021, um capítulo por semana da Bíblia. A gente conseguiu uma parceria com a editora Mundo Cristão, que emprestou a NVT pra gente. Então, a gente tem os direitos pra ler na íntegra o capítulo. Que maravilha! E a gente se junta em três pra ler um capítulo e conversar sobre ele. É assim, uma mão na roda pra quem quer fazer devocionais. Mas toda semana, terça-feira, tá lá no ar, leitura bíblica comentada. Gente, eu tenho uma notícia assustadora. Ó, a conversa tá tão boa, tá tão boa aqui que eu tô indo. Faltam um minuto pra gente acabar nosso programa, gente. Puxa, gente! Já deu pra entender o que vocês vão encontrar nesse clube, nesse bate-papo, né? Vai fluindo. Quero aproveitar ali as mensagens. O Douglas Melo tá aqui, programa maravilhoso. Parabéns. A Isabel também. Bom dia, Tainá. Gratidão por vocês. Temas tão edificantes. Nossas crianças estão precisando de cuidado especial, principalmente nos dias de hoje. Deus continue abençoando todos vocês. Aparecida Parra também. Graça e paz. E ela foi no Culto Conexão com Deus, que aconteceu ontem, né? Toda segunda. A Paula Stefani. O Clube Ictus é maravilhoso. Tem edificado muito a minha vida. O Daniel Ribeiro também. O Clube Ictus é muito bom e a curadoria é muito boa. Me ajuda demais a manter o hábito da leitura. Recomendo para todos os meus amigos. E o Daniel também colocou o melhor clube do mundo. E o Marcos Alvarenga também tá aqui com a gente participando, né? Dando um bom dia pra todos nós. E é muito isso, assim. Eu queria até... O feedback, né? Das pessoas que participam. A Bigail também. O Clube Ictus é muito bom. Uma bênção. Só enviam bons livros. E nós temos a Maria das Dores. Marcos também. O Chico Gabriel aqui. Leonardo Gabarrão. Eu acho que é essa a pronúncia. É isso mesmo. Ele colocou. Bom dia, irmãos. O Clube Ictus é tudo de bom. Que programa fantástico. Amo muito tudo isso, né? Deus abençoe os irmãos por tudo. O TAMI lê até bula de remédio. Tanto que ama ler, gente. Eu queria até falar sobre isso. O Denilson também pedi dois livros desses maravilhosos... Desse maravilhoso escritor. Rosana Ramos também. Bom dia, Tainá, querida. Adorei esse trabalho pras crianças. Vou comprar pro Neto. Benção pura. Olha! Tem o cupom de desconto, hein? Se você quer comprar pro Neto. Ah, é isso que eu quero. E o Vilmaruco também. Bom dia, queridos. Acompanhe o IPTV na correria aqui. Graças a Deus. É isso mesmo? Tem cupom de desconto? É, a gente tá comemorando a participação aqui na IPTV, né? E a gente criou um cupom chamado Tudo Mais, com mais um maizinho aí, pra qualquer assinatura no plano do Clube Ictus. Escolhe lá o que você quiser. Esse cupom vale só hoje, tá? A gente oferece 15% de desconto na primeira mensalidade. Lembrando que a gente não tem carência. Então você pode experimentar um mês, não gostar e cortar, porque a gente só quer gente que quer estar com a gente, junto com a gente. Não é aquele clube que te amarra e fica, pelo amor de Deus, tem que pagar um ano, sabe? Não é isso. A gente quer que vocês estejam com a gente, porque vocês gostam. Que bom. Então o cupom de desconto tá aí na tela. Tudo mais, gente. O site, então vamos reforçar. É ictus.com.br. Lá tem os podcasts, os dois que a gente mencionou, a leitura bíblica comentada e o Ictus. E tem o clube também. Tudo lá você vai encontrar. E cupom de desconto pra você, que quer fazer parte do Clube Ictus, né? Caminhar junto com eles, ler muito. Gente, uma alegria tê-los aqui. Obrigada. Muito bom, obrigada por ter aceitado o convite, por vir compartilhar essa boa nova, né? Vamos divulgar, propagar, pra que mais pessoas também façam parte, criem o hábito da leitura. A gente lê é bom demais. Amém. Que possamos ser incentivados com esses amigos que caminham com a gente ali. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Muito bom. E ó, logo mais vamos nós lá, estão assistindo deles. Essa semana tem, né? Essa semana, a gente tirou férias em julho, saiu um episódio explicando isso agora, mas a gente vai lançar diários de leitura no podcast, a gente deve encerrar a experiência com o Dois Irmãos. O Leitura Bíblica Comentada tem a live que a gente fez ontem de encerramento do livro de Efésios, essa vai pro ar essa semana. E a partir de 1º de agosto a gente volta com dois capítulos em Salmos e depois a gente vai atacar o livro de Êxodo, passar aí quase um ano com vocês conversando só sobre isso. Estão bem empolgados. Ó, que convite. Gente, um abraço pra vocês também que estiveram nos acompanhando, deixando sua mensagem, aqui interagindo com a gente. Que Deus abençoe sua vida. Tudo mais fica por aqui, mas até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho